Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje vai ser em homenagem ao meio ambiente. Hoje, 5 de junho, nós estamos comemorando o dia do meio ambiente. E você sabe por que essa data foi criada? O dia mundial do meio ambiente é comemorado no dia 5 de junho e foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados por muito inesgotáveis. O que isso quer dizer? Que hoje é o dia da gente prestar atenção ao nosso planeta Terra, a tudo que envolve ele, né? A terra, a água, o ar, o mar, os rios, as árvores. Hoje é um dia que a gente chama a atenção para conscientizar as pessoas da importância desses recursos que achava-se que nunca iria se acabar. Mas foi visto que se não preservarmos, se não cuidarmos, nós vamos passar por dificuldades e sim, eles irão se esgotar. Então, veja que imagem linda do nosso planeta Terra, né? Que a gente precisa preservar. E algumas atitudes humanas acabaram destruindo. Uma coisa é ego, outra coisa é o ego. Ego é um sentimento que a gente quer, que a gente só quer as coisas para a gente, né? E a gente não pensa no outro. E as árvores, os animais, a água, são seres vivos e que nos ajudam a sobrevivermos, porque nós precisamos desse recurso. Então, hoje eu quero chamar a sua atenção para isso. Mas aí, eu disponibilizei lá na sala de aula da gente, no Google Sala de Aula, um link onde vai ter vários artesanatos de papel, para que você possa escolher um e fazer esse artesanato, ok? E postar lá no grupo da nossa sala. Você vai fazer um daqueles artesanatos, pode ser, você pode usar o produto reciclável que você tiver em casa. Esse aplicativo, esse link que eu mandei para vocês, abre um aplicativo, onde tem várias e várias ideias. Escolhe uma, faz uma arte bem bonita e manda para a gente para homenagear esse dia, tá? E eu quero te desejar um excelente final de semana. Beijo, meus amores, amo vocês!